Boa tarde, Moçoró! É o Grupo Show Terridas que retorna ao QRB. Mais uma domineira dançante pra você. É importante que você participe com a gente. Dançando, batendo palmas, cantando conosco. Porque vocês vão curtir a maior expressão musical do Rio Grande do Norte. Grupo Show Terridas! Grupo Show Terridas! Grupo Show Terridas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.